Salve sua divina presença, é muito bom ter você aqui comigo. Você já pensou por que alguns médiuns passam muito mal no momento da incorporação, durante a incorporação ou após a incorporação, depois da desencorporação? Já parou para pensar o que pode causar este mal-estar? Nós estamos aqui dando uma pegada forte aí no assunto da incorporação, porque é algo muito importante na mediunidade, nos trabalhos, em especial nos trabalhos dentro da Umbanda. A mediunidade de incorporação, ela precisa estar, vamos dizer assim, bem lapidada, para que a sua prática de Umbanda saia leve e tranquila, para que você tenha um melhor aproveitamento da sua mediunidade. Você já ouviu aí na casa onde você trabalha ou que você frequenta dizer assim, aquele médium ali está passando muito mal. Será que este passar mal do médium, será que isso aí é uma questão kármica? Já me perguntaram isso. Será que o médium que passa mal antes da incorporação, que tem muita dificuldade, sente muito enjoo, será que esse médium está ali pagando uma prenda, porque em outra vida ele não foi uma pessoa muito legal, então agora ele assumiu isso, ter mediunidade e sempre sentir aquele mal-estar fortíssimo. Antes, ou durante, ou após as incorporações. Será que é isso? Ou então, será que o guia espiritual não está ali dando um castiguinho, fazendo o médium pagar uma prenda, dando uma surra no médium, fazendo com que o médium aprenda a se comportar melhor, e então o guia judia do médium para que ele aprenda pela dor. Será mesmo, gente, que tudo isso faz algum sentido neste passar mal do médium de incorporação dentro da Umbanda? Eu vou te dizer já de antemão, não, nada disso faz nenhum sentido. Ninguém passa mal porque um guia espiritual, um orixá, ou mesmo o olorum, Deus está te dando um castigo, te fazendo pagar uma prenda. Também não é uma situação kármica, eu fui muito má na encarnação anterior, ou numa encarnação anterior, e agora eu vou me submeter a estas dores constantes, para que eu vá ali amenizando a minha questão kármica, vá diminuindo ali a minha conta com o universo, com a espiritualidade. Não é nada disso. Este passar mal tem uma explicação, e este passar mal não precisa fazer parte da sua incorporação, da sua prática mediúnica. Você pode desenvolver a sua mediunidade de incorporação, ou qualquer outra mediunidade, sem precisar se sentir mal fisicamente. Mas aí talvez você me pergunte, tá, mas e aquele desconforto que a gente sente, e aquele enjoo, e aquela dor de estômago, e aquele tremor, e aquele peso que eu sinto, de onde vem então? Vem de algum lugar. Se não é proposital, por que então eu sinto tudo isso? Eu vou te explicar aí por partes, para que você vá entendendo e vá desmistificando ideias antigas sobre este mal estar dentro do processo da incorporação. Primeiro ponto, você está lá desenvolvendo na corrente mediúnica, e você sente o quê? Tremores, você sente suor frio, você sente às vezes uma dor muscular, ou uma dor no estômago, você se sente ali, parece que você está colado no chão, e não consegue se mover, parece que alguém está te prendendo às vezes. E o que é isso, então, quando você está em desenvolvimento mediúnico? O que acontece? Nós temos os nossos processos emocionais, nós temos os nossos medos naturais, e dentro desses medos, nós temos medo do novo, do desconhecido. E a incorporação, para quem está iniciando o desenvolvimento, é o novo, é o desconhecido. Então, o que acontece? Sem perceber, eu mesma acabo retezando os meus músculos, eu contraio os meus músculos. É um movimento, um misto de sensações, que me faz retezar os músculos, que me faz enrijecer o meu corpo. A partir desse enrijecimento muscular, naturalmente, meu corpo começa a tremer. Mas isso é um processo físico, não espiritual. Este tremor, a partir de um retezamento muscular, é só físico. É uma questão nervosa da gente, uma questão de nervos do nosso corpo físico. O guia espiritual, no ato da incorporação, não nos faz tremer. Se eu tremo para incorporar, é porque eu tensionei os meus músculos no momento em que eu senti a presença do guia. E isso eu não faço conscientemente. Eu faço de maneira inconsciente, sem perceber. Por quê? Porque são os meus medos atuando ali na hora. É a minha incerteza. E esses medos são inúmeros. Eu posso te listar aqui. Você pode ter, sem perceber, sem se dar conta, ter medo de não estar incorporando verdadeiramente, de ser uma farsa, de estar praticando o animismo. Você tem medo de ser mal visto, mal vista pelas pessoas que estão à sua volta, pelo seu dirigente, pela sua dirigente espiritual. Você tem medo que seja só uma coisa da sua cabeça. Você tem medo de pagar mico. Ou você tem outros medos aí que estão enraizados em você. Então, naturalmente, você faz esse movimento, que é desnecessário. Porque o guia espiritual vai iniciar a incorporação numa conexão energética, numa conexão de perispírito para perispírito. O guia espiritual vai trabalhar ali nos seus chakras. É por ali que ele vai se conectar. Ele não vai te fazer retezar os músculos. O guia espiritual não te manda estímulos de dor. Jamais. Se você sente estímulo, se você sente dor, sente enjoo, não é o guia que te manda este estímulo. Aí, talvez agora você me pergunte, ah, mas então por que eu enjoo? Eu vou te explicar. Ah, por que eu sinto dor nas costas quando o preto velho está chegando? Vou te explicar. E por que eu sinto um peso muito grande quando determinada entidade está chegando? Parece que a entidade é enorme, é gigante. Por que será que eu sinto esse peso? Então, tudo isso faz parte do nosso emocional. É tudo uma questão emocional. Talvez até você pense assim, não, mas já me disseram que eu sou o médium tipo esponja. Onde eu chego, eu pego todas as energias. Se tem alguém passando mal, hum, batata. Vou passar mal também. Se tem um espírito ali, um obsessor ali passeando pelo lugar, um espírito perdido, um espírito errante, e não deu outra, é em mim que ele vai colar. Você tem esta informação aí registrada em você? Então é natural, sim, que em todo lugar que você vá, isso de fato aconteça. Porque você já há uma predisposição em você de que isso vai acontecer. Talvez isso tenha acontecido com você algumas vezes, e então alguém te disse, não, porque isso é seu, isso é da sua mediunidade. Então você incorporou isso como uma verdade absoluta e sempre vai passar por isso. O que talvez não tenham te dito ainda é que isso é da mediunidade de qualquer pessoa, mas a partir do momento em que você educa a sua mediunidade, em que você se educa, você não passa mais por isso. Quando que você passa por isso? Quando você se envolve emocionalmente com situações. Porque o médium, o que é o médium? O médium é um condutor de energia. O médium é aquele que faz a ponte entre o mundo físico, o campo físico e o campo espiritual. Então é super natural que o médium perceba, sinta as energias à sua volta e que essas energias reflitam no seu corpo físico, porque é onde nós temos os sinais de que algo diferente está acontecendo. Algo além de mim acontece energeticamente. Então o meu corpo, ele me dá sinais disso. Digamos, vou te dar um exemplo. Você chegou numa casa, na casa de uma pessoa, não digo nem numa casa de umbanda, você chegou na casa de um amigo, e aí você começou a bocejar, ou então te deu uma pontadinha de dor de cabeça. Você estava ótima, ótimo. E ali, quando você entrou, começou a sentir um cansaço, uma tristeza, um desânimo. E aí, eu sou esponja, vou pegar tudo para mim. Aí você fica ali, você vai embora, você leva para casa e fica dias com esse mal-estar. Você é médium. É natural que quando você entra num lugar, você é extremamente sensível. Você vai captar as energias, sejam elas boas ou ruins. Se você entra bocejando num lugar, não significa que o lugar estava ruim e que você é magnânimo, magnânima. Significa dizer que são energias distintas que se encontraram e então geraram em você um choque energético. Mas, também há situações em que você entra ali, então você sente dores, você sente a tristeza. Aí sim, você pegou a energia baixa, de baixa vibração daquele lugar. Você captou essa energia. Mas, a partir do momento que você captou esta energia, opa, você estava triste? Você tem motivos para sentir esta dor, esta tristeza? Algo acontece com você ou com o seu corpo para que isso ocorra, para que você tenha sentido isso? Não. Então, não é seu. É daquele lugar ou daquela pessoa. O que você faz? Se desconecta emocionalmente. Como eu me desconecto emocionalmente? Eu vou simplesmente dar um comando para a minha mente. Não é meu. Obrigada, eu não aceito. É da casa, é da pessoa. Ah, mas eu gostaria tanto de ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas. Ah, então, você gosta de ajudar, mas para isso você não precisa puxar para si tudo aquilo que a outra pessoa está sentindo, que você comece a passar mal fisicamente. Agora, você precisa reconhecer os seus próprios sentimentos. Quando você percebe que aqueles sentimentos não são seus e que você não precisa puxar para si esses sentimentos, apenas você está percebendo que isso está acontecendo, que esses sentimentos estão ali, essa vibração energética está à sua volta, aí sim você consegue se liberar deste sentimento forte, deste mal-estar. Ou então você é daquelas pessoas que sente dor no corpo, dores musculares, e atribui isso pensando que o seu guia espiritual é um guia muito grande ou pesado. Mais uma vez eu te digo, O guia, quando ele é visto no astral, às vezes em tamanho grande, que a gente vê pela clarividência que o guia parece grande, mesmo ele parecendo grande, ele não tem um peso, o peso que você acredita que ele tenha, porque o guia, ele não entra no seu corpo, ele não pesa no seu corpo. O guia apenas se conecta a você de maneira energética. E se você sente este peso e depois sente dores musculares, uma é o seu retezamento muscular e outra é a sua falta de preparo físico para a movimentação que o guia espiritual faz. Porque o guia espiritual de Umbanda, geralmente ele não chega e fica sentado em uma cadeira discretamente, de maneira que não vai movimentar as suas cadeias musculares. O guia, ele traz movimentos. E se você é uma pessoa sedentária, que não costuma fazer movimentos mais, vamos dizer, mais contínuos, quando o guia vem e fica ali por volta, por tempo de uma hora, 30 minutos incorporado em você, o que acontece? Depois os seus músculos vão sentir isso. Aliado a isso, a sua tensão muscular, imagina como não vai se sentir, como você não vai se sentir depois da desincorporação. Imagine você tendo que fazer movimentos com os músculos enrijecidos. Imagine o quão difícil é isso se você for tentar fazer isso fora da incorporação, for tentar dançar, caminhar e enrijecer os músculos ao mesmo tempo. Você vai perceber que isso gera uma sensação de dor e de desconforto no seu corpo. Isso também justifica para a gente entender a incorporação e a desincorporação que dá aquele tranco no ato da incorporação ou da desincorporação, que dá a entender que é o guia quando sai do corpo, ele joga a gente para trás. Não, é o nosso próprio corpo. Nós é que nos lançamos e relaxamos para como se dissesse assim, o guia saiu. A gente não precisa disso, porque o guia se desconecta sutilmente e eu posso estar ali, plena. Eu posso me balançar, eu posso fazer um movimento. Quem volta de maneira brusca sou eu, não é o guia espiritual. Eu é que percebi que o guia espiritual se desconectou, então às vezes eu volto de maneira brusca. Ah, voltei. É como quando a gente se abaixa e se levanta rapidamente. Às vezes, a propósito, quando você vai juntar, caiu uma caneta no chão, você se abaixa e se levanta rapidamente. Isso às vezes não gera em você uma sensação de desequilíbrio ou de tontura. Isso é físico. Acontece a mesma coisa na incorporação e desincorporação. É físico. Não é o guia que te deixa tonto no momento da desincorporação. Então este solavanco, isso é muito mais nosso do que da incorporação, do que do guia espiritual. Talvez esta já seja uma ideia estrutural. Essa ideia de que para a incorporação precisa ter esse solavanco, esse tranco, precisa ter tremor, precisa ter suor, dor. Mas não precisa de nada disso. A incorporação, ela pode ser leve, sutil, suave, sem dores, sem desconfortos. Basta que você aprenda a se conhecer, se reforme, aprenda a reconhecer os seus sentimentos para poder, então, identificar o que está fora, o que está à sua volta e saber usar o seu filtro, perceber que você pode trabalhar a sua mediunidade sem sofrer. hoje nós temos uma interferência externa externa aqui, porque está acontecendo uma obra e você percebe este ruído magnífico que fica aqui ao fundo do nosso vídeo, me incomodando profundamente, mas eu estou aqui plena, linda e plena, sem permitir que isso interfira aqui na nossa conversa, no nosso papo sobre incorporação. Então é sobre isso que a gente está falando, é sobre as interferências externas e como nós vamos nos portar diante delas. Eu estou aqui, eu percebo este barulho, ele é incomodativo, mas ele não vai me impedir de trazer aqui para você o meu recado. O que você precisa ter, então, para ter uma boa incorporação leve, tranquila, suave, você precisa ter conhecimento acima de tudo, você precisa ter uma boa alimentação, uma alimentação leve para aquele dia, para aquele momento. Você precisa ter uma boa estrutura emocional, aí, então, você pode entrar em contato com as energias do externo, com a energia dos guias espirituais, sem sofrer. Você vai sentir, sim, os recados que o seu corpo vai te dar, as mensagens, os sinais que o seu corpo vai trazer de que algo está acontecendo no externo, mas você não vai sofrer com isso. Talvez você sinta, sim, um pouco de enjoo, talvez você sinta um pouco de náusea, de dor de cabeça, dor de estômago, mas isso vai ser pontual e vai passar. Se a incorporação for de um guia espiritual, isso nunca vai te causar enjoo, dor de cabeça, náusea, você não vai passar mal com o guia espiritual. Quem traz essas sensações são os espíritos sofredores sofredores ou obsessores. Os guias espirituais se conectam suavemente. Neste caso, quando há enjoo, náuseas ou tonturas, isso é a nossa parte. Nós é que causamos isso. Como assim? Imagina se você, de barriga cheia, resolve entrar num carrinho de montanha russa. Como é que você vai sair dessa situação? Quando o carrinho parar, em que estado você vai estar? Certamente, você vai lançar na linha. Você vai lançar durante o movimento do carrinho. Você vai trazer para fora tudo aquilo que você ingeriu. Porque não combina. É uma movimentação muito forte para o seu corpo. Assim é quando o seu corpo físico entra em contato com um campo energético muito forte. Se você teve uma alimentação muito pesada, uma alimentação de difícil digestão, poucas horas antes da incorporação, é natural que você sinta enjoo, náusea e até mesmo que o vômito aconteça. É natural também que você sinta dores de cabeça. Por quê? Porque o seu corpo tentando processar todas essas informações. Seu corpo precisa processar o quê? A digestão, precisa processar a informação energética, o peso da carga energética que está acontecendo à sua volta e ainda lidar com a sua insegurança na grande maioria das vezes. Quando não, com a sua falta de conhecimento. Imagina, você está processando tudo isso e tudo isso faz parte do seu processo de incorporação. Para que você tenha uma boa incorporação e um bom aproveitamento desta faculdade mediúnica, é importante que você tenha conhecimento, uma boa alimentação, uma boa estrutura emocional e aprenda a filtrar, a não se envolver emocionalmente com o que está à sua volta. Perceba de uma vez por todas, não é porque você é médium e que você gosta de ajudar as pessoas que você vai estar sempre ali. Eu vou ajudar. Eu sou médium, sensitiva, então meu papel é ajudar as pessoas a fazer a caridade. Onde eu entro, eu puxo tudo. Acabe com esta ideia. Você não é uma esponja e não precisa ser. Você é um aparelho condutor energético, mas você pode aprender a lidar com esta energia, lidar com o seu aparelho condutor e então aprender a reciclar este movimento, esta energia que está à sua volta para que você não sofra mais. E para que você não tenha mais dores musculares, libera os seus músculos, o seu corpo físico no momento da incorporação. Então pense apenas no seu guia espiritual, pense apenas no momento presente. Aliás, no vídeo anterior a esse, eu falo bastante de como ter uma boa concentração para a incorporação. Se você não viu ainda, vai aqui e dá uma olhadinha no vídeo anterior. Eu espero que as informações que eu te trouxe aqui tenham sido úteis para você. Espero que este barulho externo que aqui eu ouço com muita intensidade, não chegue para você aí de maneira a tirar a sua concentração, a sua atenção aqui do nosso foco que é o nosso assunto que é incorporação sem dor, sem sofrimento. Se ficou alguma dúvida ou se você sente alguma dessas coisas, conta aqui para mim nos comentários, divide aqui com a gente como é a sua experiência de incorporação e como foi para você no início, como é agora, divide com a gente a sua experiência, conta aqui para nós e deixa também as suas dúvidas. Ah, e lembra de deixar para mim aquele seu like, o seu joinha, pois ele faz toda a diferença aqui para o nosso canal. E eu mais uma vez te agradeço pela confiança, pela sua presença, pela sua companhia sempre aqui comigo, que você é o motivo deste canal existir, você é o motivo de eu estar aqui todas as quartas-feiras. Então, por isso, eu deixo para você especialmente aquele meu super abraço de alma. Tchau, tchau.